Procurei na cidade inteira Por alguém que tem o cheiro do meu amor Você tem flor de laranjeira Quando te vi meu coração descompassou Procurei na cidade inteira Por alguém que tem o cheiro do meu amor Só você tem flor de laranjeira Quando te vi meu coração descompassou Procurei na cidade inteira Por alguém que tem o cheiro do meu amor